Saudações meus amigos, hoje você vai acompanhar comigo justamente o que? A toda palhaçada, o fechamento do negócio de Edgomes, é, cada vez mais nós podemos até ter a certeza que tudo não passou, foi de um circo, um grande espetáculo meus amigos, mas antes disso nós vamos falar um pouco também sobre os acontecimentos do carnaval, tem que falar ou não tem? Todo fulere pra você poder ficar inteirado, acompanhar tudo direitinho, bom pro meu pessoal assim, eu peço até desculpa a você, caso, porque eu tô meio coisa, meio coisado assim, eu não gripo desde 2011 né, eu acho que é uma questão de higiene superior, mas eu não sei se eu tô agora gripado, se é corona, é vírus nesse negócio, eu não sei, por falar nisso, nós vamos logo ver o negócio aqui, que já me chateou foi bastante, ó aqui Grupo deixa a quarentena na base aérea de Anápolis após 14 dias, a quarentena era de 18 dias, agora já liberaram o povo com 14 porque fizeram aquele examezinho lá e tudo, não apontou nada, macho, se era 18, deixa 18, se eu pegar um diabo desse aí, meus amigos, vocês vão ver um cabra com couro quente, eu vou ficar louco, mas tudo bem, tô avisando aqui, vamos continuar, se é 18, fica 18, não tem porque tirar 4 dias, ah, só são 4 dias, então se só são 4 dias a mais, fica lá, se é tão pouco, ó, mas que conversa reabesta, mas vamos lá meu povo, vocês devem ter acompanhado, se não vão ficar inteirados agora, Dudu Camargo, sabe quem que é Dudu Camargo? E aquele repórter, desde novinho, desde pequenininho, pequenininho, uns 15, 16 anos já trabalhava no SBT, né, como repórter, tem um bosta voz dele lá e tudo e tal, tem todo o negócio, o que aconteceu? Ele pegou e foi conversar aí, lembra da Simone, aquela cantora do Balão Mágico, não sei o que, também quero voar neste balão, não sei o que, pois é, esta mulher aí, ela estava lá, mamilando no carnaval, frescando, lacando, pulando, lacando, pulando, todo indecente zona, né, e o brother, o boy magia aí no auge do seu, no auge da sua testosterona, né, pegou e começou a elogiar, perguntou, e aí mulher, como é, é uma cantada, sabe, rea besta, porque eu realmente, essa geração está ficando, está ficando de outro, não é possível, pegou a mulher e falou, rapaz, é o seguinte, você não quer procriar, vamos coisar para procriar espécie, não, mas eu tenho quatro filhos já, está bestando baita, eu vou coisar contigo, negativo, já minhas trompas, não, mas não sei o que, não, mas minhas trompas estão amarradas, não, mas a gente desamarra, a gente dá um, uma geral assim, violenta com o ministro da reprodução aqui, e desamarrar as trompas, tira os nó, religa, faz tudo, não, mas tem trezentos nó aqui, o teu pirulito não consegue desamarrar isso aí não, pô, bem, ele começou e tal, ah, não sei o que, beija pra cá, selo pra lá, ele começou a apalpar a mulher, né, a barriga, mexendo o vestido, e não sei o que, olha assim, sabe como é, né, o homem quando ele está com, está quente no negócio, faz besteira, o menino jovem não justifica, tá, e aí deu umas apalpadas pelo meio do coisa assim, não pegou propriamente, não sei, né, do negócio, na petiola, mas deu uma aliviada por ali, o que é uma besteira, não tem explicação, não tem justificativa, é um animal, né, um animal irracional chamado homem, né, sem pudor, sem respeito, faltou com respeito com a mulher aí, mas assim, aconteceu, tá, já pediu desculpa, se desculparam aí, enfim, a potencialização disso aí, é, ficar por conta, assim, o que me causou espanto nisso aí, é porque, assim, eu pensava que ainda tinha, assim, um preconceito, com um negócio de gorda, né, e agora, meu amigo, eu tô vendo que não, os machos tão tudo é tanta feminina, que os machos tão tudo é com couro quente, meu amigo, querendo se aliviar, tão tudo aperreado, tão querendo aliviar de qualquer maneira, né, e aí, ó, parece um botijão de gás, não sei como é que o balão mágico ia voar com a jamanta desta aí, bom, isso é porque tá disfarçando, meu povo, isso aí, ela é da largura do, do, desse vestido, ela ainda tá meio de lado assim, viu, como é que eu cumpriu, por bem, então aconteceu, esse foi o primeiro fato, por bem, parabéns, Dudu Camargo, você foi o primeiro atumado no meio do carretel neste carnaval, se fu de verde, amarelo, vamos seguir, meu povo, isso é um desgraçado, um cara desse aqui, não tem graça divina nenhuma, não, Perdão, meu povo Eu tô pirento Como é que eu posso me comportar sério? Não tem como Eduardo Suplicy Pegou e foi pro carnaval fantasiado Qual é a sua fantasia, Eduardo Suplicy? Ah, eu estou fantasiado De democracia Pelo amor de Deus Eu tinha só que comentar isso aqui É uma palhaçada isso, né? Esse povo brasileiro Vamos seguir aqui Olha aí quem aparece Ele, o cara de boneco Cara de boneco Meu Deus Você está arrasando no carnaval Você está uma linda, uma louca Uma traquina, menina Você está arrebentando com essa sua cara de boneca Mas que cabeça é essa, hein? Olha, o bicho é cabeçudo mesmo É um terço do corpo do cara e a cabeça Parece ou não parece Olha a louquete Olha a nossa reluzinha Vamos seguir aqui Isso aí não Só foi por ter para botar para vocês verem aí É um blocozinho que tem, né? Que saiu aí Só as vermelhinhas Tudo bonita Tudo cevada Unidos do diabo a quatro, né? É assim que é o bloco Vamos seguir aqui Pabllo Vittar, meus amigos Pabllo Vittar foi Saiu com a fantasia de coelhinha Boy, meu É doido Olha aí, Anania Se diga Travecão para ti, boba Arrebenta, menina Arrebenta Porque tem pirulito Olha aí E foi eleita A fantasia A fantasia feminina Usada por uma mulher Má sensual Do carnaval Meu amigo Para quem gosta de pirulito De piroca É um prato cheio Segura, Anania Vamos lá Agora sim Nós vamos falar aqui Sobre Cid Homem, meus amigos O que acontece? Vocês acompanharam, né? O vídeo que eu fiz aí Mostrei a vocês O Cid O que acontece? Só para quem não está inteirado totalmente Cid está tendo uma manifestação no Ceará E tudo Da PM, né? E tudo Sobrar PM Querem mais dinheiro E tudo E fizeram um motinho lá Dentro do negócio Do cartel Aí O pessoal tudo armado Encapuzado Cid Gomes De repente pegou E raciocinou Bem, tem um monte De PM Tudo coisado lá, né? Tudo cheio dos negócios Das coisas Mas quer saber de uma coisa? Tem uma solução Eu vou invadir É isso mesmo Vou invadir Vou pegar uma retroesclamadeira E vou jogar em cima deles O que eu fico pensando É Depois que ele arrancasse o portão O que ele achou que ele ia fazer? Abre o portão E aí? O que é que vai coisar? A polícia? A porta PM Vai coisar PM? Claro que não O que ele queria era lacrar E aí Todo mundo já sabe Pegou Foi doar bala, né? E tudo aí Você fica perguntando Eu fiz o vídeo Mostrei que não tem furo A camisa Né? Só tem a mancha E tudo Não tem furo O negócio todo E aí Muita gente Algumas pessoas Não, mas é porque Ele estava com a camisa preta E aí Depois do dia Ele pegou e botou A camisa laranjada Por cima Porque senão não ia aparecer As manchas, né? Dos negócios aqui Dos líquidos Mas rapaz Mas é o seguinte Veja bem Ele pegou uma bala Na clavícula Tá? Acho que é pra cá, né? Clavícula Pá! Ele vai levantar o braço Clavícula? Não sei nem onde é Acho que é aqui Não sei Aí pegou uma bala Na clavícula Vai levantar o braço Pra poder botar Com duas balas no peito Vai botar a camisa Se preocupar com isso Pô, bem Saiu andando Conversou Escroteou Ainda por lá Fuleirou Ah, tudo bacana Tudo beleza Pegou Entrou no Coisa lá No negócio Só que assim Veja bem Vamos acompanhar aqui Sid, meu amigo Não estava de camisa preta Tá vendo essa seta bem aí? Ele já estava lá em cima Com a camisa laranjada Então, o argumento dos vermelhinhos aí Caiu, foi por terra Tá? E agora, pra completar O fuleirê Vamos acompanhar aqui Olha aqui Não é possível o negócio dele O Sid Teve alta Né? Do hospital Cinco dias de internado E aí é o seguinte Uma bala pegou Não foi nem na clavícula não Agora que eu fiz Foi lembrar Pegou na costela Pegou na costela Pá! Pegou na costela E a outra perfurou o pulmão Né? Aí você se pergunta Tá, tudo bem Olha a decisão Não, quer saber Uma pegou na costela E refratou Ficou por lá A outra ficou dentro do pulmão Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar Vamos deixar Nós vamos remover a bala Vamos deixar Mas Quem é que vai ficar Com a bala Dentro do pulmão, maluco? Que diabé Vocês não estão vendo Que isso não tem cabimento Isso, pra mim Eu posso Vou morrer dizendo É uma grande armação Este porra é todo maluco Vocês já imaginam aí Como que não era Também com um irmão Como o Ciro Você já imaginou Os dois pequenos Como era? Mamãe Ciro jogou arco E me tocou fogo Ó, ó Ó, você tá vestido Tá ficando beijo Tá ficando doido A brincadeira Deviam ser a só assim Só Só na moral Só tudo bacaninha, né? Tudo Só coisa decente Só coisa boa Só um minutinho Rápido Então Outra coisa Antes de a gente entrar A gente vai falar Da nossa bichinha rosinha Tá? Da nossa deputada Vamos falar dela Vamos falar dela Já, já Mas antes Eu quero desaconselhar vocês aí A assistir Algumas programações Do Netflix Eu depois vou fazer um vídeo A respeito disso aqui Vou explicar pra vocês Por que não assisti Vou narrar algumas coisas Pra vocês aqui Não vou encaixar Nesse vídeo não Agora nós vamos falar aqui Da nossa deputadazinha Rosinha Picardudinha Nossa suína Deputada Pançuda Da patinha redonda Que não serve pra quase nada Tô falando dela Sim Sim A bandida do funk A venenosa Ih, minha gordinha estilazinha Minha rulissa Repel De mulher Como é que você está? Eu tô sabendo de uma coisa De pepa, meu povo Eu tô um pouco Um pouco triste Peppa, três queixos Pepinha, três queixos Está coisando aqui Olha aí Joyce É sério, meu povo Eu não vou coisar muito não Isso aí Porque assim É uma dor muito grande Sabe, separar essas coisas Eu não gosto de mexer com isso não Ela separou, meu Separou Pepinha, você separou Do seu marido Que é neurocirurgião Por que ele não quis fazer Sua bariátrica Oh, mulher Vamos agora Que o diabo Vai comer mesmo Agora Agora Que ela vai comer Borruda do cão Sorvete Batata frita Evigerante Agora Que ela passou Dos novecentos quilos Sua gordinha Vem cá Chora aqui Minha bundazinha Pô, pronto Agora nós vamos continuar aqui Ela também teve uma vitória Meu povo Glenn Greenwald Chegou e disse assim Oh Postou assim na internet No Twitter Fala assim Olha Esta mulher aí Joyce Foi expulsa do jornalismo Então ela não pode ser Porta voz de ética Jornalística Do PSL Pô, pronto Pegou Foi uma condenação Vai ter que pagar E o que? Três Meus amigos Três milzinhos Três mil É a parar Pepito Da sorte Bandida Minha Pepa Pô Mas você é demais Vai gastar tanto Gasta em coisa útil Mulher Faz uma reeducação alimentar Você vai ficar gastando Com coisa Coisa errada Pizza Comida Pega três contos Desse assim E coisando aí Logo agora Que ela recebe Não pode Não pode Não pode engordar Mas não morra Você está toda entupida E agora Não cai É meus amigos No carnaval Pepa Está tentando pular Que não consegue É muito É muito pesado Dá para pular Mas está tentando Pular o carnaval Tem até Até O nido O nido das obesas Quatro Né Pepinha Tem até o eredo É mais ou menos assim Desde os tempos Mais primórdios A Pepinha Está aí Está aí Fazendo o que? Comendo A comida Comendo De quem? De quem? De toda a família Lasanha Filé Ou carne moída Pepinha gosta mesmo É de comer comida É bandida Acabou Dá um beijo Um beijo para a machalada Um beijo para a mulherada Um beijo e um abraço Para a baita olada E um beijo da gorda Muáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá O que é isso?